Ah, voltamos agora para ver como é que anda o Minhoca nesta semana. Alô, Minhoca! Bom dia, J Mais da Arsa Roda! Melhor, boa noite a todo mundo que acompanha o J Mais da TV Mais, Professor Minhoca. Ei! Ei, e a segurança em Santo André? É brincadeira? Vem cá comigo! Vem cá, vem cá! Tô aqui, ó! Aqui era para ser uma base fixa aqui no Jardim Otinga, divisa com o Planalto de São Paulo. Vou fazer uma ligação, quero conversar com o Coronel Sardano, nosso secretário de Segurança. Porque, na minha opinião, tem muitas pessoas falando da falta de segurança em Santo André. E o pessoal fica comentando, 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 temos que criar soluções para Santo André. E, na minha opinião, as divisas da cidade, não é difícil a divisa, né? A gente pensar em segurança, é de Otinga, a Paraná, a Pia Cava, o Parque do Pedroso. Mas tem que cuidar das divisas. Então, vou ligar para o Sardano, quero saber o que tem para as divisas em Santo André. Porque eu também quero falar, sabe com quem? Ô, meu presidente, quer dizer, ô, meu prefeito de João Dória. É brincadeira? E as divisas aqui em Santo André? Vamos ajudar, né? Sardano, quero falar com você. Voltando, ó, já fiz aquela ligação para o nosso secretário de Segurança, o Sardano. Não é surpreso, porque a gente sabe do caráter do homem. Se fosse outro, ia falar, vem aqui na minha mesa, minhoca. Já falou, estou indo aí. Obrigado, meu secretário. Estou com uma preocupação muito grande do André Ence, da divisa. A gente está aqui no Vila Sá, do pessoal que vem de São Paulo. Eu sei que a gente sabe que gente boa, gente ruim, tem tudo que é lugar, daqui para lá, de lá para cá. Mas o que temos aqui para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo? Aqui na ponte do Vila Sá, a gente sabe que tem a ponte lá da Industrial na parte alta, do Elba, na Nevada. O que a gente pode dizer para o André Ence, o pessoal do J Mais, daqui para cuidar essa rua? A gente está muito entrodado, desde a segurança do Polícia Civil, do Polícia Militar, nós temos as nossas limitações legais. A Prefeitura não pode assumir essa responsabilidade da segurança, até porque o Poder Público Municipal não tem perna para isso. Mas a gente tem muita coisa que pode ser feita para colaborar. Uma coisa que a gente já está fazendo e faz parte dos nossos planos, inclusive para essa área, expandir, é a questão do monitoramento eletrônico. Nós temos hoje 19 câmeras que são usadas, as câmeras que são usadas muitas vezes como radar, radar de trânsito. Ela também capta informações do veículo. Toda vez que um veículo roubado, furtado, um veículo com alguma irregularidade passa por uma câmera dessa, a câmera lê a placa e já informa online imediatamente para a Polícia Militar. Então isso quer dizer que vai ter câmera aqui? Isso aqui, esse sistema que eu estou falando já está operando experimentalmente. Já houve inclusive prisão, carros apreendidos em função disso. Legal, parabéns. E aí nós vamos expandir isso aqui. E aqui um dos pontos principais que nós vamos colocar são os pontos de entrada e saída, de divisa. Então vem o carro que foi roubado em São Paulo, ele fugiu para Santo André. Quando ele passar por essa câmera, imediatamente todas as viaturas policiais, num raio de 5 quilômetros, ficam sabendo. Entrou na avenida tal, entrou por tal, passou por tal radar, os radares estarão numerados e codificados nas viaturas. Eles chamam o projeto radar. Então o governo já foi assinado pelo prefeito. Bacana. Está na mão do secretário de segurança pública para assinar e depois nós vamos expandir justamente os pontos de câmeras. E esse é um dos pontos prioritários nossos. Então você que acompanha aí o J.A. Mais com o Dárcio Arruda, que nos acompanha também, agradecer aqui ao Sardano, nosso secretário de segurança, pelo brilhante projeto Radar, que a gente vai acompanhar junto com ele para ser rápido. O projeto é Detecta. Chama Detecta. Era Radar antes, mas Detecta. Está batizado de Detecta, para a gente detectar mesmo essas pessoas que levam aqui, que nos atrapalham de nosso dia a dia, do André Encer aqui. Agora vou fazer uma pergunta, viu, Dárcio? Dá licença. E São Paulo? São Tondré está fazendo a parte. E São Paulo? Meu secretário de segurança lá, o meu prefeito João Dória. Vamos revitalizar aqui, que está feio aqui as divisas, hein? Ei, São Paulo, vamos fazer a parte. Obrigado, Sardano. Parabéns, Paulinho. Ok. Lembramos que se você tiver algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, pode sim entrar em contato com nossa redação pelo portal tvmaisabc.com.br.